A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe acha que eu não experimento este ano. Não foi muito pouco. Eu vou resolver. Espera. Aperta um bocadinho. Aperta. Indo pela CREL também é simples. O problema de ir pela CREL é que pela CREL a saída é muito mais direta. Na A8 até é capaz de ser mais perto. Mas é mais complicado. CREL, saída para velas, canessas. Um sorriso. Só mais uma. Juntem-se mais. Um sorriso. Muito bem. Mais uma só. Mais um pouquinho. Um sorriso. Mais uma.